Fala meus amigos, Cláudio Brito falando, é uma grande satisfação voltar a falar com vocês aqui no nosso canal do YouTube e esse vídeo vai ser um vídeo para você pensar um pouco em congruência, para você pensar como é que você está se portando e onde você quer chegar esse era um vídeo que eu gostaria de ter assistido alguns anos atrás, antes de começar até a Global já são 5 anos aí, 5 mil mentores formados, 50 mil pessoas impactadas em 27 países muita água já rolou, mas a gente sabe que a gente está apenas começando, na minha modesta opinião a gente está arranhando a casca do ovo tem muita coisa ainda para acontecer eu queria trazer para você uma coisa que a gente trabalha muito dentro dos nossos treinamentos que é a congruência, o que eu quero dizer com isso? bom, hoje você tem um estado mental, uma forma de trabalhar, de agir, de se relacionar com as outras pessoas e você tem uma imagem do futuro, da pessoa que você gostaria de se tornar se você não tem, é interessante que você tenha, talvez seja até interessante você anotar quem é essa pessoa que é você mesmo, daqui a 5, 10 anos e onde você está hoje? então, imagina, eu quero ser rico, eu quero ser bem sucedido eu quero ter uma empresa de impacto, assim como o Claudio tem com a Global eu quero ter muitos cases, muitos clientes aí, comemorando os resultados do que eles aprenderam comigo essa visão de futuro a visão atual, o que você está fazendo para isso acontecer? essa é uma pergunta muito importante, né? porque muitas pessoas só ficam no campo da imaginação, do pensamento isso é importante, mas se for atrelado com a ação enquanto você não der o próximo passo, as coisas não vão acontecer de uma hora para a outra você precisa estar alinhado com essa visão de futuro agora, para estar alinhado, você precisa saber onde você está onde é que você realmente começou a sua trajetória que momento você está dela muitas pessoas que nos procuram estão aí dentro de um emprego ou estão dentro de uma empresa que não está dando resultado não está acontecendo conforme essa pessoa gostaria e é óbvio que nos dois casos essa pessoa precisa de ajuda às vezes ela precisa de um mentor, às vezes ela precisa de um treinamento eu vou dividir aqui com vocês uma história de uma pessoa que foi nosso mentorado no passado essa pessoa simplesmente não tinha resultado e ela procurou a gente já muito desesperada e quando eu fui conversar com essa pessoa eu descobri que ela tinha muitos treinamentos treinamentos inclusive internacionais só que essa pessoa não sei o que estava fazendo com esse treinamento que isso não estava acontecendo, o resultado do conhecimento dela não batia realmente com o que ela já havia ido atrás e aí eu fui fazer uma anamnese fui conversar um pouco mais com essa pessoa e descobri que ela tinha um hábito que com certeza atrasava em muito tempo a prosperidade dela qual era esse hábito? bom, essa pessoa ela fazia vários cursos e a maioria deles ela não pagava simplesmente porque ela sabia que a maioria dos cursos dão sete dias de garantia o período que ela tinha ali de garantia ela ia lá e pedia o reembolso dela então simplesmente essa pessoa não pagava pelos treinamentos que ela fazia você imagina o retorno que essa pessoa está tendo dessa postura dela obviamente que isso não é uma coisa recomendável é um ato condenável e essa atitude dela estava realmente aí trazendo muito insucesso para ela bom, quando eu descobri isso eu alertei para ela trouxe para o campo da consciência e à medida que essa pessoa foi tomando consciência e parou de fazer isso ela foi aos poucos prosperando tem um outro ponto nessa jornada importante você não só deixar de fazer coisas que são equivocadas coisas que você não contaria para qualquer pessoa e passar a fazer coisas e também reconhecer teus mestres olha gente, isso aí foi um salto realmente significativo para mim por quê? porque quando você faz isso você trabalha a energia da gratidão e a energia da gratidão gente, ela é uma energia de expansão quando você expande você é grato pelas pessoas você é grato pelo dia a dia que você está tendo você é grato pelo retorno que você está tendo essa energia retorna para você com tudo que você quer multiplicar parece coisa de vendedor parece coisa do livro segredo mas não é o fato é comprovado existe um estudo bem interessante falando sobre a energia das emoções e nesse estudo se sabe bastante sobre a energia da gratidão a energia do amor a energia de você contemplar de você acreditar em algo maior trabalhar por algo maior realmente isso aí tem um impacto na tua vida que é de expansão a gente traz muito isso dentro dos nossos treinamentos não é o caso aqui mas o simples fato de você começar a se alinhar com o que você onde você quer chegar com a imagem desse profissional bem sucedido esse mentor de sucesso e começar a trazer isso para o teu dia a dia seguramente vai dar um impacto gigantesco no teu resultado esse era o meu recado para hoje eu tenho certeza que esse vídeo aí trouxe muito insight para você e eu queria te ouvir queria saber aqui nos comentários o que você refletiu sobre a tua postura primeiro onde você está está indo no caminho legal? está indo ao encontro do que você quer? segundo onde você quer chegar? a ideia do profissional bem sucedido que você quer ser está interessante? está congruente? essas imagens aqui? porque uma coisa é você estar no caminho a outra é você estar bem divergente e se você estiver bem divergente não tem problema nenhum você está melhor do que as pessoas que ainda não sabem disso você já tem consciência então o que você precisa fazer agora? você precisa dar o próximo passo e esse próximo passo vai ser quando você realmente reflete e faz o que precisa ser feito deixe você aí com essa contribuição gostaria muito de ouvir os teus comentários saber o que você tem feito para se aproximar dessa imagem de futuro de profissional bem sucedido e coloco aqui à tua disposição os meus humildes ensinamentos para te ajudar de alguma forma espero ter ajudado se você curtiu lembra de dar o teu joinha aqui no vídeo lembra de seguir se você ainda não faz e também de indicar para outras pessoas esse vídeo que você está assistindo tenho certeza que tem muita gente aí interessada em saber mais sobre essa jornada que não é tão direta e não é tão difundida pela maioria das pessoas eu não vi muito conteúdo salvo em treinamentos que eu fiz mundo afora geralmente essa é uma imagem uma informação que não está muito disponível espero contar com a tua ajuda para divulgar isso para mais pessoas meu grande abraço até o próximo vídeo